Nesta unidade operacional que fica em Hidrolândia, na região metropolitana de Goiânia, as abordagens começaram logo pela manhã. O carro está bem, reguladinho, resolvido em feita, calibre o pneu, abastecido, vou dormir em Uberaba hoje. Agora é só curtir com a família? Só curtir com a família. Cada veículo parado passa por uma fiscalização minuciosa, que vai atestar as condições para a viagem. A partir do momento que o veículo é abordado, aí a gente vai iniciar aquela verificação da documentação, habilitação, questões relacionadas ao licenciamento e, principalmente, também, quando se trata do veículo, as questões dos itens de segurança do veículo, pneu, parabrisa, iluminação, todos esses itens. A operação Nossa Senhora Aparecida começou hoje e vai até domingo e tem entre seus alvos a segurança das crianças. No ano passado não teve operação porque o feriado foi numa quarta-feira, mas os números deste ano chamam bastante a atenção. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, 791 motoristas foram multados por transportarem crianças de forma inadequada, seja pela falta do uso de cadeirinhas ou assentos de elevação ou, ainda, o uso irregular dos equipamentos. De acordo com a PRF, também em 2023 foram registrados 465 acidentes que deixaram 328 crianças feridas e 17 mortas. Por isso, a necessidade do alerta aos pais para a prevenção antes da realização da viagem. O enfoque vai ser dado nessas crianças, né? São pessoas mais frágeis, são sempre os indivíduos que, quando tem algum tipo de ocorrência, algum acidente, sofrem mais. E por isso mesmo a Polícia Rodoviária direciona a sua fiscalização para esse público nesse momento, mas sem esquecer do adulto, sem esquecer das demais situações de trânsito, porque todo mundo está envolvido nesse processo. E a gente precisa garantir uma segurança mais eficaz, mais eficiente, com mais qualidade para todos que pegam as rodovias. Neste feriado, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, aumentam as possibilidades de chuva em todo o estado. Os motoristas devem ficar atentos e reduzir a velocidade em pista molhada. A PRF disse que vai aumentar a fiscalização de ultrapassagens em local proibido, assim como o excesso de velocidade. Quem se preparou agora vai passar o feriado tranquilo com a família. Está tudo no jeito, documentação em dia, o carro certinho, todo mundo de cinto, eu de sapatinho, e o dinheiro no bolso e a cerveja está gelando lá esperando nós.